Olá pessoal, boa tarde! Estamos no ar com mais um Diversidade, trazendo as principais novidades da cultura para você. Se liga nos destaques de hoje, a palestra Performance por um Fio, a nova música do cantor Sócrates Gonçalves, o giro com as novidades da cultura e tem também as opções da agenda cultural para esse início de semana. Na última sexta-feira, a trupe Arlequim desembarcou em Campina Grande para uma apresentação especial. O grupo realizou a palestra Performance por um Fio. O momento foi destinado para os alunos do curso de Arte e Mídia da UFCG e a nossa equipe esteve por lá. Acompanhe. Em 2021, ainda durante a pandemia, Diocelio Barbosa desenvolveu o solo circense por um fio. Alguns anos depois, o artista revisita essa experiência por meio de uma palestra Performance, que mergulha em memórias e documentos pessoais para discutir o processo criativo e a concepção cênica em meio a questões sociais contemporâneas. Eu faço doutorado na UFBA, Universidade Federal da Bahia. As aulas foram suspensas e eu tive que retornar para a minha casa, que é o meu quintal. E aí eu tinha que desenvolver uma obra artística que era uma acrobacia aérea numa corda a 10 metros de altura. Só quando eu volto para o meu quintal, não tem essa altura toda, tem 3 metros. E aí surgiram várias outras questões, questões de segurança, né? Então, tive que ressignificar tudo isso. E quando estreou o Por um Fio, nós fizemos duas apresentações. Um no interior, onde minha mãe nasceu, e outro no interior onde meu pai nasceu, na cidade de Mamanguape e Mari. E agora eu estou falando desse processo, levantando algumas questões, como criar uma obra artística em isolamento social, como ressignificar a linguagem circense, né? Como ressignificar esse lugar do corpo na cena, esse corpo que envelhece, esse corpo que tem problemas de saúde, como é que é tudo isso em cena. Assim como o solo circense, criado por Diocelio lá em 2021, a palestra Performance também recebe o nome Por um Fio. Trata-se de um título carregado de significados que, dentre outras coisas, fala sobre o fio geracional que o liga a seus familiares. Por um Fio vem trazer esse lugar do fio que liga entre mim e minha mãe, entre eu e minha terra, né? Porque eu sempre estou viajando, sempre estou fazendo cursos fora, mas mesmo assim, trazendo um pouco desse elemento, carregando esse elemento comigo, esse lugar do quintal, esse lugar do Nordeste, né? Nesse contexto, o formato de palestra Performance surge como uma possibilidade de experimentação cênica, que permite ao artista explorar novas formas de compartilhar sua experiência e de trocar conhecimentos. Vem trazer um pouco, alguns conceitos, né? Algumas, entre aspas, verdades, algumas visões de alguns autores. E quando se construiu uma palestra Performance, é um lugar meio que relativizar tudo isso para que as pessoas possam estar construindo suas próprias verdades, seus próprios conceitos, seus próprios pensamentos, né? Então ele traz esse molde da palestra, mas vem num lugar mais performativo, onde há obras, conceitos e tudo que vem sendo demonstrado e mostrado em cena é construído junto com o espectador. A vinda do Performer à Campina Grande se deu por meio da articulação do professor Duílio Cunha, que viu no trabalho de Diocelio uma oportunidade de aprendizado para seus alunos do curso de Arte e Mídia. É uma oportunidade maravilhosa de troca de experiências, né? Eu conheço e acompanho o trabalho de Diocelio há algum tempo e a gente entendeu que seria um momento importante. Os estudantes, nesse momento, de uma turma que estão estudando performance, estudando conceito, caracterização histórica e é muito rico poder receber uma experiência que dialoga com essas vertentes, com coisas produzidas por aqui que tem a ver com a história pessoal de vida dele e que se articula com esse movimento que acontece no mundo todo. Eu acho de extrema importância porque a gente está estudando nesse momento a performance e a gente ver uma, né, de fato, é bem engrandecedor para o nosso aprendizado. Tem mais novidades da cultura chegando. Amanhã tem exibição de filme no Cine Clube Memorial. O repórter Leandro Pedrosa traz mais detalhes para a gente. Olá, Leandro. Olá, Lucas. Boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste. Começo trazendo informações sobre a exibição do filme Lisbela e o Prisioneiro no Cine Clube Memorial. A produção brasileira, dirigida pelo pernambucano Guel Arraes, abre a programação do mês de maio do Cine Clube. A exibição acontece amanhã, dia 7, e começa às 19 horas. O filme foi escolhido para comemorar o centenário do escritor Osman Lins e os 60 anos do lançamento do livro que foi adaptado para o cinema. O Cine Clube Memorial fica na Avenida Getúlio Vargas, número 344, no centro. A lotação máxima é de 45 lugares com disponibilidade dos assentos por ordem de chegada e tem debate após a exibição. Por enquanto é só. É com você aí no estúdio, Lucas. Valeu, Leandro, pelas informações. E vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais arte e cultura para você. Eu volto já. Voltamos de um intervalo. O cantor e compositor Sócrates Gonçalves lançou o mês passado sua nova música chamada de Corpo e Alma. Saiba mais um pouco como foi o processo de composição da canção. Olha só. Bateu o tédio E eu quis fazer esta canção assim pra mim Essa música não é nova. Eu comecei a compor ela em 2018. Passando com o Talita, minha esposa, Aí eu falei, mo, eu não tenho uma música dançante, dançante mesmo. Aí ela fez, faça. Aí eu fiz. Comecei a fazer e agora, só agora ela ficou pronta Por conta da pandemia, por conta de milhões de coisas, Trabalhos que foram surgindo ao longo do caminho. E quem me ajudou, claro, Kito Costa, maravilhoso, um produtor incrível. Ele fez um arranjo assim que eu sou suspeito pra falar Você é a filha minha, mas eu tô apaixonado por esse trabalho. Tá lindo. E dança de corpo e alma Essa música é um pedido de libertação, assim. A gente tava começando a pandemia, era entre 2018 e 2019, na verdade. Eu tô na dúvida agora, quando ela nasceu, Mas tava aquele ano de eleição conturbado E a pandemia na cara. Então ela fala isso assim, que o eu lírico da música, ele tá angustiado, tediado. E ele resolveu fazer uma canção pra ele cantar só, pra ninguém mais ouvir, só pra ele. E dançar de corpo e alma. E no meio da música, ele convida as pessoas a dançar com ele, cantar com ele e ser mais do que pessoas serem um movimento. Essa música, ela vai ser um produto midiático. Vai ter a música, que já tá pronta, vai se lançar agora de 24. Inclusive, façam o pré-save, gente. Vai lá no meu Instagram e faça o pré-save, pra plataforma entender o que vocês querem ouvir. E vai vir junto uma revista em quadrinho da música e o clipe. E o clipe, quem tá dirigindo é Ana Kaline, que foi quem dirigiu uma canção assim. E a parte de dança, olha aí, tá vendo? Vai ter dança, assim. É Lio Santos, que é maravilhoso. E Natasha Dantas vai fazer par comigo nesse clipe. A gente tá ensaiando. Não ensaiando não, tá terminando de gravar. Então, se tudo der certo e há de dar. Dia 24 tem o show de lançamento no Cine Teatro São José. Vai ser às 20 horas. Graças à lei Paulo Gustavo, a gente pode oferecer esse show. Ele vai ser beneficente. Você traz um quilo de alimento só. A gente vai doar pra LBV, a Legião da Boa Vontade. E vai ter esse lançamento do show, o lançamento da música simultâneo e o lançamento do clipe. Segue o Sócrates Gonçalves, arroba Sócrates Gonçalves, no Instagram, YouTube, Facebook, todo canto. Põe no Google que já acha. Os meninos vão botar aqui, né? Aqui, ó. Mesmo aqui, assim. Por favor, bote aqui. Aí, dá pausa, assiste e põe lá onde você quiser que tá fácil demais de achar. E tem mais informações da cultura chegando. O repórter Leandro Pedrosa participa agora com novidades pra gente de uma apresentação que vai acontecer no Teatro Municipal. Olá, Leandro. Conta as novidades. Olá, estou de volta. Agora trago informações sobre a apresentação da Companhia Raízes no Teatro Municipal Severino Cabral. No dia 25 de maio, a Companhia Raízes sobe ao palco do Teatro Municipal Severino Cabral para apresentar o projeto dos terreiros ao palco, trazendo uma coreografia que ressalta as características da cultura popular nordestina. A dança, apresentada em blocos, retrata as cenas do cotidiano de festas, batalhas e fé dos cangaceiros. O espetáculo vai começar às 19h30 e a entrada será gratuita. Essas foram as informações de hoje. Me despeço, desejando uma ótima semana pra todo mundo. É com você aí no estúdio, Lucas. Muito bom, Leandro. Valeu pelas informações. E vem chegando agora as dicas pra você curtir essa segundona. Se liga aí. Em Campina Grande, o Museu do Algodão segue com a sua exposição permanente. O horário de visitação é das 8h da manhã às 2h da tarde. A entrada é gratuita. O Museu de Arte Assis Chateaubriand continua com a exposição Recortes dos séculos XIX e XX. O horário de funcionamento é das 8h ao meio-dia e das 2h às 5h da tarde. A entrada é gratuita. O Museu Digital do SESI, às margens do Açú de Velho, segue com a sua exposição permanente. O museu funciona de segunda à sexta, das 9h da manhã às 6h da noite. O valor do ingresso é R$ 10,00. Crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam. E no cinema de Campina Grande, continuam em cartaz os filmes The Chosen, Os Escolhidos, Quarta Temporada, Episódios 3 e 4, O Dublê, Rivais, Ateia, Férias Trocadas, Garfield, Fora de Casa, Guerra Civil, Godzilla e Kong, O Novo Império e Kung Fu Panda 4. Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema. E o programa de hoje termina aqui. A noite tem a segunda edição do Diversidade, às 6h. Sugirem assuntos para a gente através do nosso WhatsApp que aparece aqui na tela. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau, pessoal. E aí 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 E aí